Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Já ouviu aquele ditado que a rapadura é doce, mas não é mole? Então, tô de folga hoje. Hora de limpar. É, assim mesmo. Vou dar um trato no caminhão, vou deixar prontinho. Gosto de tê-lo limpinho sempre. Porque, querendo ou não, esse é o meu escritório, essa é a minha casa, né? Então é melhor deixar limpinho, organizadinho, por dentro. Quero já tentar preparar, deixar um local massa pra posicionar a câmera, a GoPro, ou o que que eu precisar. Então é isso aí. Vamos dar uma limpadinha no bicho velho. E... Olha só. Não é chique demais? E aí quem achou da instalação elétrica do guri, bateu a tomada e tá funcionando. Ah, nem eu acreditei que ia dar certo. Esses caminhões aqui tão feios. Tá sujo demais. Certo era... Certo era entrar com o lava-jato dentro deles, mas... Vai ser só um aspiradorzinho de pó mesmo. Ah, então tá. Eu não creio que elas vão se limpar sozinhos. Eu acho que não gostaria, mas... Até que ele comece a se limpar sozinho, eu vou... Vou eu começar. Eu tava nesse aqui, tava no amarelo, passei o verão todo nele. Mas agora eu vou ir pro prata. Esse amarelo aqui, ele é com certeza, sem sombra de dúvida, é muito mais bonito. É um caminhão mais ajeitado. O cara que tinha ele antes botou, olha... O cara gastou um rio de dinheiro em acessório nesse caminhão. Acho que esse foi o motivo que ele quebrou. Porque esse caminhão tava... Ele não tava vencendo... Não tava vencendo o pagal que ele gastava nesse caminhão. Mas como eu tava falando, é um caminhão muito mais bonito. Porém, esse aqui é um caminhão bem mais novo. Esse caminhão aqui é 2014. Esse aqui é 2005. Então, a parte do interior, a vedação... É tudo diferente nesse caminhão mais novo. Ele é mais quieto. Ele é... Você bateu a porta aqui dentro e parece que tá andando com... Parece que tá andando com um carro pequeno, sabe? Muito silencioso. Ele é mais macio de andar também. Porque ele tem um entre-eixo um pouco mais longo. Não é muito. É um pouco mais longo só. Então, ele é um caminhão um pouco melhor de andar. De resto, é praticamente de mesmo. Cummins IS-X. 550 CVs. Motor 15 litros. Cummins IS-X. Motor 15 litros. 565 CV. Então, é praticamente o mesmo. Os dois 18 marchas. Caixa seca. Então... Mais ou menos isso aí. Vou dar uma limpada na Deportina agora. Se vocês quiserem me acompanhar. Vocês poderiam me ajudar, né? E aí, bem mais rápido. Com todo esse pessoal que tá assistindo os vídeos e limpar esse caminhão. Não ia dar tempo de todo mundo entrar na gabina. Os meus 35 mil inscritos. Meus 35 mil seguidores do canal. Mas... E aí, bem mais rápido. Eu digo que vou pegar uma luz. Tanto pra trabalhar que quando se eu quiser filmar alguma coisa. Esses caminhões são meio escuros por dentro. Não sei porquê. Deixa eu vir aqui pra trás. Deixa eu ligar a luzinha do painel. Dá. O dormitório. O... Tá sem luz. Tá sem o toque chave geral desligado. Olha só. Esse aqui é basicamente o caminhão. O pessoal tanto me pediu pra mostrar. Agora, então, eu vou mostrar como é um caminhão americano por dentro. A cama tá levantada. Tem um maleirozinho aqui. Ó, aqui é esse lugar pra botar bagagem, botar mala. Tem acesso às portas laterais. Na gabina, se você quer colocar ferramenta. O que você precisar colocar. Macacão, casaco, qualquer coisa desse tipo. Aqui tem uma cama. Tem uma cama aqui. Eu vou jogar fora esse colchão e comprar um colchão novo. E daí aqui tem mais maleiro, porta-treco. Saída do ar-condicionado. Alto-falante, luz e leitura. O que mais tem aí que é interessante? Ó, mais uma luzinha de leitura aqui. A chave geral tá desligada. Esse caminhão aqui. Ó, tem a janelinha aqui. Janelinha. Isso aqui fica fechadinho. Aqui ó, tem o painel da... Tem o painel de controle aqui atrás. Ah, controle de ar-condicionado, ar-condicionado e aquecedor. A luz interna aqui. A chave geral tá desligada. Ah, isso aqui pessoal, é um aquecedor. No momento que eu ligo isso aqui, tem um aquecedorzinho embaixo da cabina. Ah, se vocês... Ah, eu vou mostrar em outro vídeo também, que a gente tem no... A gente tem num trator. Ele é um aquecedorzinho que ele... Ele usa... Diesel do tanque de combustível do caminhão ou do trator. E daí ele tem um assoprador e um queimadorzinho. Aquele diesel, ele aquece a... Aquele queimador aquece a água. E daí no caso essa água, ela circula aqui pela cabina do caminhão. Aqui embaixo, bem embaixo de onde é que eu tô sentado. Tem como se fosse um trocador de calor, um condensador. E tem um ventiladorzinho. Isso serve pra aquecer a cabina do caminhão mesmo, quando ele tá desligado. Durante o inverno. Eu não acho que a gente vai utilizar isso. A gente não utiliza porque o caminhão fica ligado. Então, nós temos o costume de deixar o caminhão ligado. Por exemplo, principalmente agora no inverno, se para pra dormir fora, o caminhão fica ligado na lenta. Não bem na marcha lenta, a gente sobe pra 900 RPM, 850. Que é uma faixa que ela fica um pouco mais estável do que os 600 e pouco, 700. Então, sobe um pouco a lenta, o motor fica mais estável durante a noite. E a gente dorme com o motor ligado mesmo, a noite toda. Essa é uma outra diferença aqui dos Estados Unidos. E mesmo se é muito calor, deixa o caminhão ligado pra dormir no ar-condicionado. Se é muito frio, deixa o caminhão ligado pra dormir no aquecedor. Aqui o patrão não se preocupa com média. Aqui o patrão, dono de transportadora, nunca pede média pra motorista. Eu nunca ouvi ninguém dizer que o patrão tá pedindo média. Então, é uma diferença bem grande pros Estados Unidos. Olha, ele tem uma altura bem boa aqui. Eu tenho 1,80m. Eu posso ficar de pé aqui, bem certo de pezinho. Aqui tem outro compartimento. Nesse compartimento aqui tinham micro-ondas. Mas, pelo jeito, foi tirado. De repente eu vou colocar de volta ele. Mas eu não tenho certeza ainda. Porque, como é um caminhão de fazenda, a gente não passa um período muito longo ficando dentro do caminhão, sabe? Quando acontece, é lá de vez em quando, que passa uma noite aqui, uma noite ou outra fora. E quando tá fazendo transporte, daí, como é mais ocasional, é em torno de um mês por ano que a gente faz viagens mais longas. Nesse período aí, para pra comer fora também. Não é o bicho, não. Mas, de repente, eu vou colocar de volta. Tem um frigobarzinho aqui. Frigobarzinho. Não sei se ele tá funcionando ou não. Não. Não tá muito bonito por dentro. E aqui tem mais um maleirozinho, espaço para colocar mais coisas. O painelzinho no caminhão tá aí. Eu vou limpar ele primeiro. Depois, eu acho que vou fazer um vídeo mais legal, mais bacana, mostrando um pouco melhor. Então, é basicamente isso aí. Foi muito feio. Então, é isso aí. É hora de parar de ficar enrolando. E vamos tentar limpar um pouco esse trem aí. Bom demais, moço. Olha só a diferença da altura desse aqui para o amarelo. O amarelo tem o capô mais longo e ele é mais baixo. Esse aqui tem o capô mais curto e ele é mais alto. O que eu acusou? O que eu acusou o capô mais eu acusou? Eu acusou o capô mais. O capô mais curto e ele é mais baixo. E esse aqui tem o minuto. Aqui tem o球 mais em cima. E esse aqui eu acusou o capô mais barco com o amarelo. E aí, 상usou o capô maisjal group. Em ciência do governo,著те-al Czyn, portanto, amarelo e um total esbouro. E aí, o que é isso aí? Aqui tava gravando com a câmera na cabeça um pouco Comecei a limpar aqui atrás Cê tá doido, moço O cara que trabalhava nesse caminhão aqui era muito relaxado Nossa senhora Comecei a passar o aspirador de pó Nesses compartimentos aqui Pra mim guardar as minhas coisas, pra mim deixar as minhas malas Posso deixar Minha câmera, carregadores Meu notebook aí Tá louco Cada vez que eu colocava o aspirador de pó Vinha um lixo diferente pra fora O cara era muito sujo, muito sujo Mas agora tá Tirei todo o lixo Passei um aspirador no básico só, se falta aspirar um cantinho Aqui assim, na parte de cima E daí Eu também tirei as cortinas de trás Essas cortinas aqui, elas são Tipo uma napa assim Como se fosse um Um couro falso Mas eu vou tirar, vou lavar elas fora Essa aqui eu não vou conseguir tirar Essa Essa aqui ela tá atrás Eu tenho que tirar essa geladeira fora Pra desgrampear O último grampo lá em cima E eu não vou mexer com isso Eu vou limpar essa aqui mesmo Mas Então eu tô praticamente pronto Com o aspirador de pó Só dar um retoquezinho Esse colchão aqui vai pro lixo Vai fora Não vou ficar com esse colchão nojento aí Vou botar um colchãozinho novo Top E daí depois eu comecei a mexer com água Eu vou Não vou Não vou entrar com o lava jato dentro Que era o certo Eu não tava brincando quando eu falei aquilo Mas eu não vou entrar com o lava jato dentro Porque Esse Os americanos eles gostam muito de Muito de carpete E aqui na parte de trás Ele é tudo carpetado E também por outro motivo Esse caminhão aqui Ele tem Inversor de frequência Então Aqui eu posso ligar Posso ligar 110 volts Eu posso carregar meu notebook Posso carregar os meus equipamentos Porque nem todos tem Nem todos Por exemplo O meu notebook não tem Ele não tem pra tomada 12 volts Ele precisa de muito mais energia Pra carregar Então eu posso usar essa Essa saída aqui E Daí é melhor não mexer com isso aqui Aqui tem o aquecedor da cabine Aquele que eu falei É um motorzinho que usa diesel Queima diesel Eu acho que é esse aqui O queimadorzinho É esse aqui O queimadorzinho É essa mangueirinha fininha Que é que vem o diesel É uma mangueirinha minúscula Parece Parece que elas Dei quando tem pendura Lá no hospital Naqueles tanquezinhos De água lá Aquelas mangueirinhas bem fininhas É essa aí que consome diesel Pra ter uma ideia Quase não consome diesel E Então é isso aí Tá tudo empoeirado Tá tudo feio Eu vou Vou começar a limpar Vou passar um paninho Meter uma água Deixar ele bem limpinho Cheirosinho Que daí dá vontade De trabalhar Quando você tem que sair De manhã cedo Acordar de madrugada Pra ir viajar Você sabe que o teu caminhão Vai tá limpinho Vai tá cheiroso Por dentro Dá outro ânimo De trabalhar Muito melhor Então tá Novamente Eu acabei de limpar Limpei o chão Limpei o mais grosso Aqui atrás Eu tirei o colchão Tirei as cortinas Eu lavei Então agora É hora de dar um brilho No painel O painel Eu só tirei o grosso Eu tenho o tornador Aquele produto Aquela é Aquela maquininha Que passa com ar comprimido Mas daí agora Eu só tirei o mais grosso Eu vou jogar um brilhozinho Aqui Só pra ficar um pouco melhor E aí eu vou dizer Que tá bom Isso aí Mas a próxima limpeza Que eu fizer nele Vai ser com o tornador Daí eu vou conseguir Limpar melhor os cantinhos Assim Fazer uma limpeza Mais de fundamento Mais Então pessoal, esse aqui é o painel do caminhão O rádio que a gente tem Não é o rádio PX Esse caminhão tinha rádio PX aqui no lugar E foi tirado fora porque nós não usamos Esse aqui é o rádio da fazenda O básicozinho do painel Deixa eu tentar pegar essa direção pra baixo O seguinte, começando então Aqui assim é uma chave de espera Aqui assim é a chave do quarto eixo do cavalo Essa aqui tá desativada Luz, liga e desliga a luz do dormitório Tem a mesma chave lá atrás Essa aqui é pra ligar a climatização no dormitório Aqui é luz de carga Essa aqui é a que tá ligada Essa aqui tá de espera, não tá sendo usada Tanque de combustível Pode escolher o lano E daí vai mudar o marcador ali em cima Vai mudar o marcador de combustível Esse daqui é controle de tração Os dois são controle de tração e estabilidade Alguma coisa assim Tipo quando você tá no bar ou no gelo Você tem que desligar as duas Tá desligada agora Precisa funcionar o caminhão pra ela cair fora Essas duas aqui estão desligadas Bloqueio do diferencial Bloqueio entre os dois diferenciais Aqui como vocês podem ver Não sei se vocês conseguem ver no desenho Ela é bloqueio às quatro Pra deslizar Deslizar a quinta roda Essa aqui é pra baixar a suspensão no caminhão Essa aqui é a PTO do caminhão Mas a gente não tem mais a bomba No caso se tivesse uma caçamba Ou alguma coisa hidráulica Deixa eu ver o que que mais Aqui ar-condicionado Então é normal Aqui é pra regular o O computador de bordo Lá em cima no painel Esse aqui Aqui eu tenho o freio motor Os três níveis do freio motor Eu sempre uso no máximo Aqui é pra Aqui é pra jogar aquele fluido Pra fazer o caminhão pegar mais fácil no frio É pra dar uma esprezada Antes de fazer ele pegar E aqui é a ventoinha no radiador Automático Ligado o tempo todo Ou no automático Filtro de combustível Pressão no quarto eixo Pressão no turbo Temperatura do óleo Bateria Temperatura do Eixo do truque Do eixo dianteiro do truque Do cavalo Temperatura da transmissão Nível do tanque de ar lá Pressão do freio Pressão no pedal Lá embaixo Quando você aperta Se tem ar aqui Ele mostra O que que mais Aqui é o eixo traseiro Aqui é o dianteiro Aqui é o traseiro Não sei porque não colocaram os dois juntinho E esse aqui é o Do filtro de ar Quando o filtro de ar Tá muito sujo Tá na hora de limpar Ele começa a subir Porque começa a criar vácuo lá dentro Vamos lá Sessão principal do painel E aí pessoal Tô entendendo um pouco Por que que o caminhão americano Tem tantos relógios Na verdade A maioria dessas Nos caminhões mais novos A maioria dessas funções Estão no painel No computador de bordo Do caminhão Mas aqui Como esse caminhão Continua vindo nesse estilo Ainda Eles seguraram os relógios Muita gente gosta Muita gente prefere E existem os caminhões Mais tecnológicos também E esses caminhões aqui Tem muita tecnologia embarcada Mas eles continuam Nesse método de relógio manual ainda Nada digital O que eu acho que é O que eu acho que é muito bonito Me parece ver Quando eu era criança E assistia os filmes dos caminhões Nos Estados Unidos As caminhoneiras americanas Agora me parece Parece que ele está vivendo isso aí Freio primário Freio secundário Combustível Velocidade Aqui está em milhas por hora 5 km por hora RPM do motor Aqui o computadorzinho de bordo Está acusando falha No ABS Na carreta Bateria Quantos Qual é a corrente da bateria A temperatura do radiador Da água do radiador E a pressão do óleo Ele aqui tem algumas chaves de luz Deixa eu tentar mostrar para vocês Vocês estão vendo a luz da carreta ligada Ele aqui tem algumas chaves de luz Outra Segunda luz de carga Aqui a quantidade de luz no painel Você pode abaixar ou diminuir De noite Pisca alerta E daí tem o freio de emergência Que assim Se puxa isso aqui Não é o freio de estacionário É só o freio de emergência Da carreta Se você precisar Abate Ela trava a carreta Mas isso aqui Não precisa Tem muitos caminhões Que a gente tira fora Freio da carreta Estacionário Está puxado Se eu empurar para dentro Está desfreyada Mas como não tem ar Ela não fica E esse aqui é o freio do cavalo Se eu empurar para dentro Ele fica Mas não tem ar Ele volta para fora E é basicamente Isso aí no painel Então Agora O atrativo dele No caso Câmbio Eton Fuller 18 marchas Dá uma olhadinha aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver Por causa do reflexo Aqui é o ré Alta e baixa Daí no caso Primeira trator Como é conhecida Primeira Baixa Alta Primeira marcha Reduzida Simples Segunda marcha Reduzida Simples Terceira marcha Quarta marcha Todas elas tem reduzida E simples É quinta Sexta Sétima E oitava Todas elas Com simples E reduzida O que soma Dezoito marchas Então É bacana Tem bastante botãozinho Para brincar Tem gente que não gosta Muito desse câmbio Porque acha Um pouquinho enrolado É bastante marcha E eu já gosto Porque Esse câmbio Não é que você precisa Fazer as dezoito marchas Quando você está vazio Você pode pular Todas as da caixa baixa E a maioria das da caixa alta Mas Se você precisa Você tem Quando está carregado Então ajuda bastante Aqui é o dormitório Do caminhão Agora está limpinho Tirei o colchão fora Vou botar um colchãozinho novo Tem uma geladeirazinha Olha só Uma geladeirazinha Bem bacana Tope demais Agora está limpinha Deixa eu fechar ela Provavelmente já estraguei Esse aí é basicamente Um A cabina Num caminhão americano É grande É bem espaçosa Tem uma cama grande Aqui assim Ela não é bem Uma cama de casal Mas ela é maior Do que uma de solteiro Então eu espero Pessoal Que vocês tenham gostado Do vídeo Esse aqui foi um vídeo Só explicando um pouco mais Dei uma limpada nele Deixei ela no capricho Deixei bonitinho Por dentro de novo Agora vou botar um cheirinho Pra deixar ela Ela é do tipo Do capricho mesmo Então pessoal Quem gostou do vídeo Deixa um curtir aí Nesse vídeo Joga nos comentários aí O que eu não expliquei Se eu passei por cima De alguma coisa Que vocês querem saber Que vem em um vídeo futuro Eu vou tentar explicar novamente Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações E vai lá pro meu Instagram E pro meu Facebook Pra página América Rural Meu Instagram é ArrobaTuatJoão Tô interagindo com a galera O tempo todo E a minha página no Facebook É América Rural Vejo vocês lá Valeu